Compramos um palhaço na Dark Web, Max o Mágico, mas eu acho que não foi uma boa ideia. POR DE DEUS! Não, 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 não! Que que é isso? É o carro do meu carro! Acorda! 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 Legal, tá gravando. A campainha tá tocando já faz mais ou menos uns 5 minutos. Só pode ser ele. Jumbra, você tá escutando isso, né? Eu tô, mano. Você sabe, quando toca esse horário, sempre é um palhaço da Dark Web, Jumbra. Cadê o seu... Vem cá! Vocês estão insinuando que é o palhaço tocando a campainha. O mamute. Ah, mentira, gravar? Gente, eu vou até botar pra gravar aqui porque não faz sentido. Vocês estão falando que o palhaço é educado e tal, faz Tok Tok pra entrar. Não. Não deve ser ele. A gente compra palhaços na Dark Web direto. Você sabe, gente. A gente comprou um chamado Max, o Mágico. Ele tá vindo direto da Deep Web e hoje era o prazo pra ele chegar. A campainha tá tocando agora. Só pode ser ele. Mas será que é ele mesmo, o Xinglau? Por que ele tocaria a campainha tão bonitinho assim pra chegar? Eles são malucos. Acho que eles brincam com a nossa cabeça, mano, mas... E agora? A gente vai receber ele? Olha o que a gente vai fazer. Não sei, mas eu já peguei aqui pra me proteger. Galera. É o iFood, gente. Não é nada. Gente, vou tentar deixar preparado aqui que eu não quero perder isso também não. Olha... Esses vídeos não são brincadeira. Eu não sei se realmente é o palhaço da Dark Web, o Mágico. Mas se for, a gente tem que estar preparado pra qualquer coisa. Ele tá vindo de um lugar bizarro e eu não sei o que ele quer. Eu não sei se ele quer acabar com a gente. Eu não sei se ele quer transformar a gente em palhaço. Mas temos que ir atrás dele e resolver isso pra acabar com todos os mistérios. Tá todo mundo preparado? Tô preparado. Não, me empresta o seu chinelo. Vai. Seu chinelo. Tô. Não, agora eu tô. Tá. Galera, o portão tá ali na frente. Eu preciso que vocês venham comigo. Eu preciso que vocês venham comigo. Tomara que ele seja do bem esse. Oi. Max? Ele parou de tocar a campainha. A campainha parou. Galera. De repente foi embora. O Mamute Congelado, ele tem um canal no YouTube também. Ele veio visitar a gente pra resolver alguns problemas. Se acontecer alguma coisa, corre o mais rápido que você puder. Eu não quero que nada aconteça com você. Mas não tem que acontecer nada, mano. Você não quer abrir o portão não, né, velho? Gente, vamos torcer pra ele ser do bem. De repente vai ser mais tranquilo. Nem todos precisam ser do mal. Que do bem? Ele não vai ser do bem. O importante é só não atacar a gente. Olha por baixo pra ver se não tem ninguém assim. É uma boa ideia. Porque eu vou contar até três e abrir esse portão. Ai, meu Deus. Calma. Calma devagar. Um. Ai, 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 ai. Dois. Pera, pera, pera. Calma, gente. Três. Pera, pera, pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um sapo. Um sapo, cara, amor. Foi um sapo que apertou uma companhia, velho. É impossível. Ah, não sei que... Tem um sapo aqui. Tem literalmente um sapo. Será que isso significa... Gente, é ele? Será que isso significa alguma coisa? Foi alguma criança trolando a gente. Ah, certeza. Ninguém aperta a campanha e saiu correndo. Não, cara, eles fugiram. Max? Mano, você todo assustadão aí, Sô Zé Maneca. Não é possível, velho. Gente, não tem ninguém. Bande folgado! Tem que ter uma coisa se ocorrendo já, viu? Peraí, peraí, peraí. Tem uma carta aqui. Tem uma carta de baralho. Que que é aquilo? Olha aí para trás. O que que foi? Tem um barulho ali, ó. Ai, gente! Ai, gente, que isso? Mano. Gente! Peraí, não, 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 não. Tá de zoeira. Ai, gente, eu não acredito. Ai, impossível. O que que é aquilo, mano? Não, não, peraí, peraí. Como é? Ele tava aqui, depois foi... O que que... Galera. Onde é que ele entrou, mano? Olha esses portões, viram? É o mágico, gente. E como foi parar o maluco ali, mano? Pra onde esse maluco entrou? É o palhaço. O palhaço tá aqui em casa, tá? Pronto. Tinha a carta, a porcaria da carta tá escrito olhe para trás e do nada um louco começou a rir aqui. Peraí, por que que a gente tá indo pra lá? É o palhaço. Porque ele tá aqui. Você quer deixar o maluco morando aqui? Você é doido? Mas a gente ir embora, mano. Não dá, não dá. E pra onde que a gente vai embora? A carta do Xinglau, o que que a gente vai fazer? Mas você não comprou o palhaço? Ele veio. Eu comprei o palhaço, mas... Eu não sei o que ele quer com a gente. E onde ele tá agora, mano? Esse maluco vai ficar sumindo, aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Peraí. Peraí, calma, gente. Calma, gente. Tem outra aqui, ó. Tem outra carta aqui. Tem uma carta... Três? Ele tá criando uma... O cara criou uma trilha de cartas. Dois? Tem uma trilha de cartas aqui. Mano, tá levando pra cá. Mano, ele criou literalmente uma trilha pra gente seguir. É a última carta. E aí? Abrimos ali ou não? É óbvio que ele tá ali dentro e é óbvio que é uma armadilha, velho. E aí? Eu tô falando. Ele vai morar na nossa casa? Peraí. Não dá pra ficar desse jeito. O que foi ali sempre que você tem escrito ali? Ai, gente. O que é aquilo? Ai, não, é mentira. Dizoso. Tem uma mão ali, mano. Galera, não dá. Não dá pra ficar assim. Jumbra, a minha esposa mora aqui e a minha filha também. Eu não vou deixar esse palhaço aqui na minha casa. Por sorte, elas não estão aqui hoje. Eu tenho que aproveitar. Ele tem informações sobre isso tudo e a gente tem que acabar com esse negócio da dark web. Desculpe, abre. Abre a garagem. Tenta olhar esse buraco aqui, mano. Abre a garagem. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Tenta olhar pelo buraco primeiro. Calma, calma. Cuidado, esse maluco deve estar aí, mano. Não, 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 peraí, Jumbra. Calma, calma, calma. Abre, abre. Ele pode sair daí do nada. Abre, abre. Vocês têm certeza. Não, não, não. Ninguém tem certeza de nada. Pera, 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 pera. Massa cá. Ai, ai, ai. Cuidado. Com cuidado. Toma aí, galera. Cuidado. Mamute, toma cuidado. Vocês também, gente. Cara, eu acho que ele tá ali atrás porque ele não tem nada. Calma, Guilherme. Calma, Guilherme. Max? Ele vai cair do tempo. Tá limpo, tá limpo. Ele não tá aqui. Cuidado que ele pode estar aqui atrás, ó. Calma, agora a gente tem que ir. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Sejam bem-vindos ao show. Eu sou o Max, o palhaço. Pelo amor de Deus. Ele tá aqui. Max? Meu Deus. Ele chegou. Calma, calma. Eu vou fazer uma mágica. Prestem atenção. Eu vou desaparecer. Ai, que burro. O que que tá acontecendo aqui? Ele... Peraí, peraí, peraí. Pelo amor de Deus. É maluco. Ele é doido. Ele falou que desapareceu e correu. Caralho? Não, meu. Vem ali, mano. Vai ser um caralho. Ele tá ali. Ele caiu dentro. Max? Pelo amor de Deus. Você achou uma boa ideia? Dá pra trancar ele aqui. Não vai adiantar. Não, não. Vem com o mundo. Vem com o mundo. Ele já tá aqui em casa. Não dá pra escapar. Temos que falar com ele. Ele acha que a gente não tá vendo ele? Max, a gente tem algumas perguntas. O que que você quer aqui, Max? Ele tá te vendo. Que é costume visível? Meu Deus do céu. Que cara maluco. O que que é isso? Gente, calma. Max, calma. Toma cuidado, galera. Você não tá invisível, Max. Eu cumpri você na Dark Web. Silêncio. Gente, gente. Cuidado que ele é louco. Isso é parte do meu show. Tá, Max. Por que ele tá aí, velho? O Néstor está de olho em você? O Néstor está de olho em o quê? O Néstor está de olho em você. Pera aí. Você tá falando do Zoso? Não te interessa? Galera. Em silêncio. Não atrapalha o meu show. Por que eu? Ele correu. Por que eu? Ele correu. Você viu o que ele falou? Ele falou uma multis. Por que eu? Galera, esse palhaço é bizarro. Eu nunca vi um negócio desse tipo. Cara, ele parece que ele é mais inteligente. Ele fala melhor que os outros palhaços, velho. Ele é inteligente e burro, né? Porque ele falou que sumiu, mas nós não estamos vendo ele. Mano, pelo que eu vi, ele gosta de apresentar os seus truques e fica bravo se a gente finge que não tá acontecendo. Pra onde que ele foi, velho? Ele é muito cheio de gato. A gente tem duas opções. Ou a gente sai da casa e deixa ele aqui e perdemos a casa pra sempre. A gente vai morar com a manute. Não dá, mano. Não dá, ou a gente enfrenta o palhaço e acaba com esse negócio de uma vez por todas. E pergunta pra ele o que o Zozo quer com o mamute congelado, o que ele quer com os youtubers. Não tem o que fazer, cara. O mamute também tá na mira. Já era. E ele vai pra casa também, atrás da gente. A gente precisa resolver isso. Ele pode estar em qualquer lugar aqui. Eu tô com medo dele aparecer do nada. Eu quero saber o quão perigoso esse Max é. Vai com cuidado aí, Jumbra. Tem carta por todo lugar. Tem. Max? Gente, cuidado. Cuidado porque ele é muito cheio de gracinha. Ele tinha um olho meio sangrando, mano. Foi muito bizarro. E olha aquele olho olhando pra mim. Eu quase que desmaio. Você viu o que ele falou? Que o chefe, o mestre, sei lá. É, e ele apontou pra mim. Aquela cara olhando pra mim, mano. O que é aquilo? Max? Coloca o dedo na minha cara. Max, o que você quer? Eu só queria que você respondesse algumas perguntas. Sem joguinho. Ah, ele já. Mágico. Ah, meu Deus do céu. Tinha, cuidado. Não chega perto. O que você quer que a gente, mano? Quais são suas perguntas? Você vai responder? Não te interessa. Eu perguntei quais as perguntas. Primeiramente, eu quero saber se você é perigoso e vai machucar a gente. É, primeiro... Meu Deus do céu. É, meu amor. Que cara? Eu sou o bonzinho. Ele respondeu. Ele disse que é bonzinho. Qual que é o bonzinho dele? Eu só quero fazer uma mágica. Matar vocês e vocês desaparecem. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Max, não precisa disso. Escolha uma carta. Escolha uma carta. Vou escolher uma carta. Não escolhe. Não escolhe. Ele vai ficar mais bravo. Escolhe uma. Melhor escolher a carta. Melhor escolher. Ai, meu Deus do céu. Uma só. A gente não sabe... Seis. Eu tirei um seis. Eu podia falar... Seis? Seis. Seis é bom. Seis. Cinco. O que ele está fazendo? É para a gente correr. Não, não. Não, não. É uma contagem. Ah, não. Por que Deus? Não, não, não. Ele vai matar a gente. Ele vai matar a gente. Vem, mãe. Meu Deus do céu. Oh, ei, ei. Ali, ali. Cadê o xingau? Não sei. Gente, a gente se separou. Gente, a gente se separou. Estão bem? Meu Deus do céu, cara. Cadê o mamute? Cadê todo mundo? Eu sei, mano. A galera se separou. Entra na casa. Entra na casa. E se ele estiver aqui, mano? Não vai estar. É o melhor lugar. Está trancado. Galera, galera. Aqui, aqui, aqui. Está todo mundo aqui? Está de boa? Sim, sim. Vocês estão bem? Mamurzinho. São jovinho. Ai. Não, ele está aqui. Ai, 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 ai. Ele está aqui. Ele está ali. Cuidado, xingau. Agora o próximo espetáculo vai iniciar. Eu preciso de um voluntário. Espera aí. Voluntário não. Eu não, hein? Você não. Ele quer um voluntário para a mágica. Você também não. Você. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Você nega? Venha comigo. Não, eu não sei fazer mágica. Eu não sei fazer mágica. Deixa o Sandega. Deixa o Sandega. Deixa o Sandega. Não, pessoal. Ele pegou o Sandega. Ele pegou o Sandega. Ele pegou o Sandega. Me ajuda. Não, não, não. Sandega. Espera aí. Puta. Espera aí, Sandega. Oh, Max. Max, espera aí. Espera aí. A gente precisa ajudar o Sandega. Ele só quer um voluntário para uma mágica, não é, Sandega? Vai na onda. Vai na onda. Vai na onda. O que é essa? Para onde você está levando ele, mano? Me ajuda aqui. Eu não sei o que fazer. Só vai fazendo o que ele está mandando. Espera aí, Sandega. Ele só quer fazer um truque de mágica. Eu só quero fazer um truque novo. Eu não sei fazer mágica. Não se preocupe. Ai, desculpa, tá? Ele ligou os mágicos que pegam uma pessoa para ajudar. Você é o ajudante dele. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Oxi. Oxi. Sandega? Sandega. Que porra de... Ele jogou um bó. Sandega. Como não está acordado? Sandega. Acorda. Sandega, acorda. Galera, ele desmaiou. O que é isso? Ele desmaiou. Sandega, acorda. Isso é coisa. Ele envenenou ele. Calma, Sandega. Ai, que é isso? O que é isso? Ele vem aqui no meu carro. Ele veio. Não, ele quer salvar o carro. Ele vai cair, Sandega. Acorda. Acorda, Sandega. Acorda. Ele vai cair, Sandega. Acorda. Sandega. Pelo amor de Deus, está bom aqui. Acorda. Ele tentou passar por cima. Acorda, cara. Acorda, cara. Acorda. O que é isso? Corre. O que é isso? Você foi longe demais. Max. Chega. Vamos acabar com isso. Ele é pior do que todos os palhaços. Ele tem um negócio que desmaia. Ele tentou passar por cima do Sandega. Que loucura é essa, mano? Gente, ele está com sangue nos olhos. Mano, eu estou em choque. O cara pegou meu carro e estava vindo para atropelar nós tudo. Olha ele. Ele está vindo, gente. Mano, mano, mano. Max. Chega, Max. Chega. Chega. Esse é o louco que é completamente surtado. Vamos acabar com isso. Só fala o que você quer. Você quer acabar com a gente? Quer fazer a gente virar palhaço? Mas não faz esse tipo de coisa. Adivinha o que eu quero? Eu não sei, Max. Eu comprei você. Max, para com esse seu show de horror, mano. Isso está bizarro. Sandega, está bem, cara? Você está bem? Eu estou bem do nada. Eu estou bem do nada. Eu vou fazer mais um truque. Ficarei invisível pela última vez. O Max agora ficará invisível. O que é isso? Abra cadabra. Estou invisível. Não está me vendo? Não está me vendo. Cadê o Max? Não está me vendo. O que está falando? Funcionou. Funcionou. O Max sumiu? Uai, gente. Ele não viu o Max, gente. Ele entrou lá. Cadê ele? Vamos na onda. Vamos na onda. Tem que seguir a onda. Agora que eu entendi. Ele fica louco quando você não segue. Ele tem algumas magias que são reais, outras não. Ele desmaiou, Sandega. Não deixa ele chegar perto de vocês com um pó. Ele jogou um pó na minha cara e o sol apagou. Você viu? Ele está com sede de matar mesmo. Ele quer matar mesmo. Nossa, o Max está invisível. Ele está invisível. Mamute, vê se está tudo bem com o seu carro. Vê se está tudo bem. Ele entrou lá. Vê se ele não sabotou. Como que ele foi parar dentro do meu carro, gente? Mas sabe, ele não estava com você, mano? Então, até então. Eu achei que estava. Ele entrou no seu carro. Ele entrou no carro do Mamute. Gente, ele veio aqui. Ele entrou. Ele sentou aqui. Vixe, Sandega. Seu capacete já era. Ai, que desça. Era para isso soltar a cabeça, Sandega. Isso seria a cabeça do Sandega. Você consegue dar uma resinha no carro? Sim. Meu Deus. Tuma cuidado. Ele já está muito quebrado. Ele ia estar em cima do Sandega, gente. Galera, isso aqui era para ser a cabeça do Sandega. Vamos ver o que restou. Fica de olho nele, por favor. Ele sumiu. Caramba. Nossa, meu capacete. Ai, meu capacete é muito forte. Eu vou querer comprar um para mim, mano. Muito bom. Esse capacete do Sandega já sobreviveu a muita coisa. Galera, a gente tem que pensar... Mano, a gente tem que pegar ele, ligar para a polícia alguma coisa. Esse maluco está doendo. Ligar para a polícia não dá certo. A gente já tentou. Tá, então vamos fazer um plano para pegar ele, mano. Você está sofrendo que a gente sofre também. Está intacto. Está intacto? Mamute, a gente precisa dar um jeito de pegar o Max. Ligar para a polícia não dá certo. Fugir daqui não dá certo, ele vai pegar a gente. Temos que fazer o que a gente sempre faz com os palhaços, Liga Mistério. Pegar eles e tirar a maquiagem. Assim, a gente tira eles do transe. Para quem não sabe, os palhaços são pessoas normais que sofreram lavagem cerebral. Ele é um dos piores, não, né? Mas ele é muito, muito ruim. Ele é muito mal. Ele quer matar a gente, literalmente. Meu Deus do céu. Ele faz a gente desmaiar, velho. Mano, mas isso que ele fez foi doentio. Ele queria literalmente passar em cima do Sandegg. Isso foi assustador, mano. Sabe o que é o pior de tudo? Se ele quiser pegar a gente, ele pega. Ele pega. Olha a facilidade. Olha a facilidade que ele fez. Isso que você quase foi com o Sandegg. Você estava pertinho dele, mano. Ele pega, do céu. Olha. Só que parece que ele está preferindo brincar com a nossa cara do que fazer de uma vez. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Tá. Não dá para pegar ele na força bruta. Não dá para pegar uma corda e amarrar ele. Ele é pirado com essas mágicas. Ele quer que a gente acredite. Tá. Podemos usar isso contra ele, de alguma forma. Dá para tentar enganar ele, mano. Ele não é muito inteligente, assim. Ele é meio louquinho. Eu sabia que ele está parecendo muito burrinho. Ele é meio surtado, na verdade. E se você... Olha lá dentro, velho. Ah, ele está escondido. Ele está escondido. Ele está lá dentro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Mas ele acha que a gente não está vendo ele. Ele acha que ele está invisível, gente. Ô, Xing. E se você desafiar ele para uma batalha de mágica ali e enganar ele? Não sei se isso vai dar certo, galera. A gente vai tentar pegar o Max ou o Maggio. Não sei se esse vai ser o último vídeo do canal. Esse palhaço é diferente do que qualquer outro que a gente já empreitou. Deixa o like e se inscreve no canal para tentar espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Galera, eu achei a corda, velho. Beleza. Galera, estão preparados? É isso, gente. Pelo jeito ele está ali ainda, gente. Taca o taco de beijo. Pode deixar. Nossa, mete na cabeça dele. Olha aquilo, olha aquilo. Meu Deus. Ele está de lado. Parece que ele está voando. Max? Max? Você não está me vendo? Ai, ele está invisível. Eu esqueci. Max, será que você permite a gente te ver e você tirar sua magia? Eu tenho um desafio para você. Estou visível. Nossa! Ele apareceu. Muito bom! Muito bom! Você é incrível. Muito obrigado. Max, eu tenho que te contar um segredo. Você deixa eu falar? Prossiga. Eu também sou mágico. É o melhor. O melhor que tem. Não é. Não é melhor que eu. Galera, eu sou um mágico. Eu posso te provar. Eu quero fazer um desafio de mágica com você. Segura a câmera, Jumbra. Max. Olha a minha mão. Peguei o meu dedo, certo? É meu dedo. Meu dedo. Incrível! Quietos! Quietos! Você não é o mágico. Eu sou o melhor. Max, eu te desafio da corda. Da corda. Eu te desafio a fazer a mágica de se soltar da corda mais bem amarrada do mundo. Você consegue fazer isso, Max? É claro. Eu sou o melhor mágico do mundo. Olha, sem truques por enquanto, tá? Não usa nenhuma mágica do pó nem nada do tipo. Eu vou te amarrar nesse tronco aqui. Vem pra cá. Não chega muito perto dele, não, galera. Cuidado. Ele não é capaz disso. Ele não é tão bom. É, nem é um mágico tão legal. Você não é um mágico tão bom quanto eu. Eu sou. Eu duvido você sair da corda. Vem aqui, cuidado. Eu acho que ele não vai te seguir, hein, gente. Eu também. Eu acho que não vai te seguir, não. Eu também duvido. Pode amarrar que eu solto essa corda fácil. Pode ficar de escosta aqui, por favor. Onde? Aqui no tronco. Pode pegar aqui. Galera, dá sua mão pra trás, por favor, Max. Eu duvido que você vai se soltar daqui. É claro que eu vou me soltar. Você nem é um mágico tão bom. Isso, derrala um pouco aí, gente. Tá dando certo. Tá dando certo. Cara, mas... Tá dando certo. Eu não sei se ele vai fugir. Eu espero que não. Aí a gente... Eu aposto que vão soltar essa corda em menos de dois segundos. Eu duvido, hein. Amarra mais, amarra mais. Assim que a gente amarrar ele, a gente tira toda a maquiagem. Se você conseguir, você vai ser muito bom mesmo. Beleza? Eu vou me soltar. Você tá bem preso, não tá? Eu vou me soltar agora. Calma, calma. Ainda não. Calma. Ainda não, Max. Eu só preciso saber. Se você não fosse um mágico tão bom, você estaria bem preso se você fosse uma pessoa normal. Sim, é claro. Mas... Mas amarraram muito forte. Mas como você é um mágico, você consegue escapar, né? Sim. Então tá tranquilo. Ele não... Calma, calma, calma. Não é assim que funciona. Ele é uma pessoa normal. Ele tá hipnotizado. A gente precisa tirar a maquiagem dele. Vai pegando água com sabão. Vai pegando água com sabão. Vai der, vai der. Max. Não, ele vai fazer o grande show dele. Eu desafio você escapar daí, gente. Eu rezo que ele não consiga escapar. Mas, gente, vamos tirar a maquiagem dele. Eu preciso saber se ele consegue escapar. Faz a mágica, Max. Vai, é dois segundos que você falou. Vai, um... Gente, se ele não tá conseguindo... Me solta! Eu vou me soltar agora. Abra cadabra. Estou solto! Estou livre. Olha, gente. Ele tá livre, gente. Cara, me soltou. Max, você não tá livre. Cara, você tá presão, mano. Você tá maluco. Silêncio! Estou livre. Ele tá livre. Ele conseguiu. Max, como grande prêmio. Você vai ganhar... Uma... Um banho de sabão. Uma lavagem facial. Você tá livre, com certeza. Mas... Galera, isso não vai funcionar. Gente, seguinte. Nossa, ó. Tá suja aqui, ó. A gente tem que pegar sabão. É, limpar com a boca. Na verdade, agora a gente vai tentar tirar a maquiagem do Max. E ver quem tá por trás disso tudo. E ele vai responder tudo que a gente quer saber sobre a Dark Web. O Zozo. E o que vai acontecer com os YouTubers. Espero que dê tudo certo. Quem será que é o Zozo? É a hora da verdade. Dandam!